Galera, tudo bem? Aqui é Claudio Vatafarel A pedido de muitos, estou gravando esse vídeo Para mostrar o meu som Tocando dentro do carro Mostrar os módulos Troquei eles de lugar, mexi nas cornetas Ficou mais legal Agora vocês vão ver como ele ficou Para tocar dentro do carro Pois muitas pessoas tinham essa curiosidade E eu não tinha gravado nenhum vídeo ainda Tocando dentro do carro Então vou largar uma prévia aí, valeu? Tocando dentro do carro Umца em Huell C Monica Ele era um actor Agora vocês podem fazer bairrou E depois de dançar Mano ainda se levantar Desejou uma hora Enquilo a filha, tem prazer Só pra dizer se não era ninguém Tocando dentro do carro Aí vocês querem que a Marianne – ódio Car Viveu de todos estamos inimigos Internacional certa Para colocar dentro do carro EuGBU de todos estamos inimigos Tocando dentro do carro Agora eu vou mostrar Tocando lá com o porta-mala aberto Vou mostrar os módulos Vamos lá Aviso as minas de Floripa que eu tô na cidade Aviso as minas de Goiânia que eu tô na cidade Aviso as minas de Brasília que eu tô na cidade Que se elas vim de gracinha hoje é dia de maldade No México é incêndio, é incêndio, é deba No México é ruim, joão que o joão é breu No México é esses moleque que os moleque é breu No México é incêndio, é deba No México é incêndio, é deba No México é um joão que o joão é breu No México é esses moleque que os moleque é breu No México é incêndio, é deba Pra as minas de Puiabá hoje eu tô na cidade Pra as minas de Bihá hoje eu tô na cidade Pra as minas de Porto Alegre hoje eu tô na cidade E se elas vim de gracinha hoje é dia de maldade No México é incêndio, é incêndio, é incêndio, é deba No México 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 é incêndio, é deba É isso aí galera Esse é o meu carro, esse é o meu som Valeu, se inscreva no canal